Agora eu quero alertar vocês aqui, né? Então a gente tem os ovos, leser. Agora vamos vir aqui comigo. Olha como é que escreve ovos. O, E. Tá vendo que esse O, E aqui é uma letra. Tá? É uma letra. O E é uma letra. É o E. E. Aí depende se tiver R e depois é E. É uma... É lindo. Aí aqui ele é fechadinho. E. E. Tá vendo que tá escrito E essa letra? Essa semivogal que a gente chama, tá? U, F de faca e S de sapo. Só que o único som que você faz quando você quer falar ovos no plural é E. E. Então você pode anotar pra gente? Anota aí. Quando você quiser falar ovos no plural é E.